Música Sou o Rael, estou aqui com esses meninos bons aqui Para a gente gravar um projeto muito bacana Essa conexão que eu acho que vai ser uma parada Para mim uma experiência nova, né? Sou o Emicida, sou da zona norte de São Paulo Valete, português, filho de Santo Mendes O meu nome é Capicô, sou do Porto, Portugal Nunca tinha passado pela minha cabeça Que a gente pudesse aproximar mais os dois países Através da música que a gente fazia Acho que com esse tipo de iniciativa, com esse tipo de fusão E que isso aqui aconteça cada vez mais Não só do Brasil enviando, mas enviando e recebendo Acho que a gente cria um fluxo de informação Que vai fazer com que mais pessoas e mais veículos falem disso O Emicida já fez participação com o Vébos de Fugues? Dilema O Sam, o Capicua Quase todos nós, rappers de alguma relevância Já tínhamos feito coisas com rappers brasileiros Então essa ponta já existia E acho que agora está na altura de levar as coisas para uma outra dimensão Acho que é mesmo muito importante A gente se reuniu quando chegou aqui A Capicua, no lado feminino de organização dela, já fez a tabela Aqui a gente foi decidindo os temas Ouvindo as batidas aqui E aí foi se tomando rumo E eu fiquei meio encarregado de fazer essa parte de fazer os refrões A gente dividiu Um faz 12 ali, outro 16, outro pá Cada um vê a parte do outro Aí eu apresento o refrão Aí tem que ter o consenso de todos também Se todos concordam Então está rolando de uma maneira bem da hora Estou curtindo bastante E o que eu acho que é mais interessante nisso É a questão da perspectiva particular de cada um Sobre um tema que é proposto A oportunidade de criar em conjunto De estar aqui sentado ali Passando uma sala O Rael está escrevendo Na outra sala a Capicua está gravando E o Valete está ali do outro lado também Já começando a trocar umas ideias Sobre qual vai ser o caminho da música Tudo isso me inspira muito E me faz querer fazer mais música Você vê a gente está dentro de um processo aqui Que são praticamente 10 dias para 10 músicas Ou um pouco mais do que isso Isso quando eu ouviso o disco É uma coisa muito versátil, muito variada E se calhar muito diferente do que já nos ouviste a fazer E eu fico muito feliz de alguma maneira Ser alguém que está ajudando a colocar um tijolinho Para construir essa ponte Que vai fazer com que essa geração da juventude brasileira Comece a esbarrar e que esse projeto Gere outros encontros desse porte Para poder fazer com que essa molecada Comece a ver e entender a língua portuguesa Como um grande patrimônio Que é de propriedade de todos nós Da lusofonia Essa coisa está fechada num estúdio Com várias pessoas E estarmos todos os dias a discutir temas A gravar e a escrever e etc Ou seja, as maiores surpresas nem é a questão de uma música Ou de um rap ou de um beat É mesmo a própria experiência e o processo em si É muito bom estar em estúdio Mas depois também é aquela energia do palco E sentir que existe essa partilha Acho que é uma coisa que me motiva muito É muito importante Acho que o disco nunca está fechado Enquanto não chegamos ao palco E aí é que se consuma Todo este processo que estamos aqui a fazer Com banana, caramelo, com pimenta